O que é que você gostaria de querer? Esse evento sempre com você Na rua, na churra, na cerveja Quando a casinha vai começar a putzaria Acelerá pelo campo Rapaziada Nova Situa Antes de começar a putzaria Vamos completar a Riba Nós temos que ter educação Nós temos que ter etiqueta Quando o Junho vai pedir, pagar para o povo Muda a locação, irmão, e da esquerda, quando você vai pedir para cá, eu vou pedir, eu não vou pedir licença, porque elas estão mostrando o impacto do meu cadão. Muda a locação, irmão, e da esquerda, quando você vai pedir, eu não vou pedir licença, porque elas estão mostrando o impacto do meu cadão. Muda a locação, irmão, e da esquerda, quando você vai pedir licença, porque elas estão mostrando o impacto do meu cadão. Muda a locação, irmão, e da esquerda, quando você vai pedir licença, porque elas estão mostrando o impacto do meu cadão. Muda a locação, irmão, e da esquerda, quando você vai pedir licença, porque elas estão mostrando o impacto do meu cadão. Muda a locação, irmão, e da esquerda, quando você vai pedir licença, porque elas estão mostrando o impacto do meu cadão. Muda a locação, irmão, e da esquerda, quando você vai pedir licença, porque elas estão mostrando o impacto do meu cadão. Muda a locação, irmão, e da esquerda, quando você vai pedir licença, porque elas estão mostrando o impacto do meu cadão. Muda a locação, irmão, e da esquerda, quando você vai pedir licença, porque elas estão mostrando o impacto do meu cadão. Muda a locação, irmão, e da esquerda, quando você vai pedir licença, porque elas estão mostrando o impacto do meu cadão. Muda a locação, irmão, e da esquerda, quando você vai pedir licença, porque elas estão mostrando o impacto do meu cadão. Muda a locação, irmão, e da esquerda, quando você vai pedir licença, porque elas estão mostrando o impacto do meu cadão. Muda a locação, irmão, e da esquerda, quando você vai pedir licença, porque elas estão mostrando o impacto do meu cadão. Muda a locação, irmão, e da esquerda, quando você vai pedir licença, porque elas estão mostrando o impacto do meu cadão. Muda a locação, irmão, e da esquerda, quando você vai pedir licença, porque você vai pedir licença, porque elas estão mostrando o potencial do meu cadão. Eu não sei o que é 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 o Vai! Ela joga o cabelo Ela desce até o chão Ela vai se enganar o pão Esse é o ritmo do porra E aí, meu filho Tá fazendo esse jeito É o primeiro de gregão A gente vai se enganar A gente vai se enganar Eu não sei se é A gente não vacila É do africano Que você precisa Instinto de mão Pra pegar na teoria A gente vai se enganar 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 É prazer É prazer É prazer Não, não, não Não precisa Não precisa É prazer 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 É prazer